vergonha até quando autore chega mais torcida gloriosa eu vou perguntar uma coisa pra vocês quando é que eu vou voltar a gravar um vídeo feliz sinceramente depois do jogo de ontem eu tô sem resposta botafogo está dispensando o elenco inteiro com esse papo de enxugar folha e eu pergunto pagou o salário pagou com o elenco curto nas mãos o autore parece que não sabe mais o que fazer eu não vou ocupar o treinador não galera mas o que foi a substituição do foster pelo luiz otávio que isso gente que falta de ambição do nosso presidente se reuniu por três horas com o pessoal da cbf e saiu satisfeito está satisfeito com esse lance aí galera eu não quero saber o bar tem que dar pena tem que dar pena agora sobre o jogo sinceramente não vejo nada de bom a não ser a estreia do calor uma finance se movimentou o jogo inteiro voltou para desarmar criou jogadas buscou tabela com os companheiros participou demais do jogo merecia uma sorte melhor mas o time está preso sem criatividade e o autore não consegue mais injetar ânimo nos caras luiz henrique apagado pedro raul bizonho nazário toma chá de sumiço ronda de volante e o resto eu não vou nem comentar para não me aborrecer a verdade é a seguinte sábado tem jogo contra o corinthes e se perder entra na zona de rebaixamento trouxe ronda e calor pra isso pra fechar esse vídeo de hoje uma perguntinha pra vocês só eu acho que o babi é titular desse time gente não é possível o cara está jogando pra caramba e colocam ele faltando 15 minutos para terminar o jogo e ainda na ponta na ponta tá de brincadeira né autore bom eu fico por aqui esperando que no sábado a história seja diferente e para não perder a oportunidade paguem os salários eu sou patrícia andrieta e esse foi mais um plantão glorioso bom eu